oi oi naturais bem-vindos ao meu canal eu chamo Gustavo Barros e hoje eu vou fazer a primeira nutrição do canal passo a passo com vocês então eu fiz uma humectação com o tônico de crescimento que eu já fiz aqui no canal e eu vou deixar aqui em cima para vocês acompanharem para quem ainda não viu eu vou fazer uma nutrição com leite de coco eu já fiz uma hidratação com leite de coco se você também não viu eu vou deixar aqui em cima e agora vou fazer uma nutrição então vem comigo para fazer o passo a passo desta nutrição então meninas para receita de hoje vocês vão precisar de três ingredientes uma máscara da vossa preferência um olho vegetal da vossa preferência e leite de coco eu vou estar a usar olho de argão então lembrando que as quantidades são indicadas para o tamanho do meu cabelo eu vou estar a usar duas colheres e meia de máscara e eu vou usar também duas colheres de leite de coco e vou usar também duas colheres de óleo de argã e depois a só misturar muito bem e a consistência dela é esta então eu vou lavar o cabelo vou aplicar a máscara depois vou ficar com ela uma hora na cabeça e quando eu vou retirar eu vou mostrar o resultado para vocês então na trans este é o resultado do meu cabelo eu fiz twists quando estava com a máscara no cabelo e ainda não desfiz porque ele ainda não está seco e se eu desfizer ele vai ficar muito encolhido então eu vi mesmo com cada coisa os twists aqui e vou desfazer alguns para vocês verem como é que o cabelo fica vou fazer uma parte de trás o cabelo está macio eu desembarras eu desembarrassei quando apliquei a máscara como vocês já sabem e o cabelo está assim está macio eu não sei se tem brilho não consigo ver daqui mas acredito eu que sim e também está definido eu fiquei uma hora com a máscara no cabelo mas isso fica a critério de vocês ele aqui não é bem no meio mas quase a frente está assim eu tenho acho que o cabelo mais definido na parte de trás na parte de frente o meu cabelo está mesmo muito macio está definido bem sabendo que o cabelo não é tão definido na parte de frente né acho que vocês não conseguem ver mas ele está muito macio muito macio e eu como já desembarrassei eles meus dedos passam na boa aqui na parte de frente então este foi o resultado dos benefícios de cada ingrediente que foi usado aqui no vídeo tirando a máscara eu vou deixar no meu facebook eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela e também aqui no bolso de informações vou fazer lembrar mais uma vez que vocês já podem participar dos meus vídeos fazendo a legenda deles seja na língua que for deixem o seu like compartilhem o vídeo para as pessoas próximas ou não a vocês deixem os comentários aqui o que vocês acharam quais são as nutrições que vocês gostam de fazer que eu pretendo experimentar algumas novas porque eu já estou meio cansada de fazer as mesmas nos vemos no próximo vídeo um beijo e até mais aí